A gente vai falando agora sobre um problema que está acontecendo nos condomínios residenciais aqui de Três Lagoas, gente. Porque o síndico do condomínio, professora Cleide Maria de Paula, ele busca, gente, identificar os proprietários de dois apartamentos para regularizar antes que a Caixa Econômica Federal entre com uma ação de retomada aí da habitação. O Israel Espíndola, ele esteve por lá e conta melhor para a gente sobre essa situação. Este é o condomínio professora Cleide Maria de Paula, no bairro Novo Oeste. Dos 216 apartamentos, apenas dois estão de forma irregular e podem ser retomados pela Caixa, como explica o presidente do condomínio, José Roberto de Paula. É da seguinte forma. Um apartamento foi invadido, que é o bloco 15, unidade 104. Ele foi invadido por uma pessoa. A senhora saiu para viajar e quando retornou já tinha uma família invadida. A gente tem notícia de que ela foi morar em São Paulo, mas a gente estava tentando justamente buscar essa família para que ela possa requerer o seu apartamento, já que é dela. E nós temos uma outra unidade que é no bloco 17, 102, que o proprietário faleceu. Nós procuramos familiares, né, para que os herdeiros tenham direito. Os herdeiros tenham direito dessa unidade, então é um benefício dele. A gente está tentando regularizar essas situações. Sobre a irregularidade dos apartamentos, a Caixa Econômica informa por meio de nota que o condomínio residencial Professora Cleide Maria de Paula foi construído no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida com o recurso do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Possui 216 unidades habitacionais e foi entregue em 2016. A Caixa esclarece que há vedada pela legislação do programa a venda, aluguel, sessão, qualquer título, doação ou não ocupação dos imóveis pelo período de 120 meses, que é o prazo contratual das unidades. Caso seja constatada alguma irregularidade, a unidade habitacional será retomada, destinada a uma outra família selecionada pelo ente público, prefeitura ou governo estadual, conforme portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, 2081 de 2020. A iniciativa do presidente e também do síndico é para que os herdeiros do apartamento onde a pessoa morreu possam assumir e também o proprietário também possa requerer a sua propriedade. Assim, a inadimplência continua sendo baixa e as benfeitorias sendo realizadas. Nós temos inadimplência baixa, de acordo com a quantidade de moradores, nós temos 216 unidades, 216 apartamentos divididos em 18 blocos. Cada bloco com 12 apartamentos, nós temos 23%. Então, é relativo, né? E as pessoas estão colaborando para que a gente possa fazer um bom trabalho. Estou a presidente há um ano e dez meses. Agora, em novembro e dezembro, nós vamos ter uma eleição para a nova chapa, né? A gente vai concorrer à reeleição e a gente está aqui para fazer o melhor para todos os nossos moradores. À frente do condomínio, os trabalhos de benfeitoria são visíveis. Portão eletrônico com controle para cada morador, com certina, câmeras de segurança e, em breve, o condomínio ganha um salão de festa. Aqui é diferente, sim, porque as pessoas têm uma imagem ainda preconceituosa do Novo Oeste, né? Nós temos aqui pessoas de bem, como vai ter em qualquer lugar pessoas de bem e pessoas ruins. Isso é da índole da pessoa. Isso não quer dizer que quem mora no Novo Oeste, quem mora nos prédios, como as pessoas dizem, é todo mundo bandido, não. Nós temos pessoas de bem, sim. Vocês puderam notar que nós temos um muro que está aí recém-inaugurado. O nosso estacionamento é 100% gravado, com câmera de monitoramento 24 horas por dia. Nós estamos fazendo uma reforma no quiosque para dar conforto para os nossos moradores. E a gente faz da melhor forma possível, né? E essa ideia de Novo Oeste ser um lugar, favela, favela de Três Lagoas, isso é errado. Isso é errado porque nós estamos aqui em um lugar bem confortável. São unidades legais, são unidades 43 metros e meio, então são apartamentos bem legais, bem aconchegantes. O Vanderlei mora no condomínio há dois anos e só tem elogios. Olha, a questão disso tudo, Israel, a gente está vendo o progresso. Está vendo o progresso e a gente, como o presidente já disse, né? A gente tem os nossos locais aqui todos locados, os 216 familiares, apesar da inadimplência de muitos. Mas eu acredito que logo, logo isso vai sanar. E perante a gestão do nosso síndico, nota 10. Ele tenta fazer o máximo possível para poder, digamos, agradar todo mundo. Nem todos são a favor, mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão conseguir enxergar e ver a realidade do que está acontecendo com o nosso condomínio. Vale lembrar que os apartamentos do condomínio são adquiridos por financiamento e não são doados como muitos pensam. Por isso, qualquer irregularidade, a Caixa pode sim retomar a habitação. É, as pessoas ainda têm aquela ideia de que, ah, o governo me deu de presente. Não, mentira, o governo não me deu de presente. Se você não pagar a taxa de financiamento, a Caixa logo, logo vai te tomar. A gente acabou de sair de quatro audiências, por sinal, de moradores que estão com taxa de inadimplência, estão inadimplência com o condomínio e já teve penhora de bens, de duas unidades teve penhora de bens. E a Caixa, consequentemente, para quem deve a Caixa, ela vai tomar um apartamento. Ela vai começar a mandar cartinha de notificação dizendo que João, Maria, Francisca, Tereza está devendo, então ela precisa pagar. Não é dado, é financiado.